Olá família, tudo bem com vocês? Aqui tudo está tudo ótimo. Hoje eu acordei mais cedo, são 5 horas da manhã. Olha a alegria dos bichinhos. Ei cachorrinhos, tadinho deles, tadinho. Pessoal, vou fazer a atualização hoje aqui para vocês. Ontem não deu tempo de fazer nenhum vídeo, porque eu lavei roupa ontem. Quando está lavando roupa, eu tenho medo de molhar o celular, sabe? Aí não deu tempo. E também para aproveitar que não tinha água. Fazia dias que a gente estava sem água. Vamos ver, acordei agora, vamos ver se a água voltou. Ah, voltou a água. Aproveitar e molhar umas plantas antes de ir trabalhar. Hoje é dia de eu fazer faxina fora daqui. Então, aí eu estou fazendo esse vídeo mais cedo para fazer a atualização para vocês. Vamos ver se a porca criou, se ela está dormindo. Acho que não criou, não, porque ainda está próximo do dia, mas ainda não é o dia. Olha lá. Não criou ainda, não. Passa do lado de cara. Está bem próximo do dia de criar. Eu já estou vendo uns comentários aí e a galera está animada. Já vem? Acho que o máximo que colocaram foram 15 porcos. Ontem não deu tempo de limpar esse pedaço aqui. Mas logo vai dar tempo. Tranquei as galinhas, mas eu não sei por onde algumas estão fugindo. Eu vou ter que arrumar um tempinho para colocar todas fechadinhas de tarde e cedo levantar e ficar olhando por onde que é que elas estão fugindo. Acho que pintinho é por aqui que está fugindo. Eu cheguei terra, mas não adiantou. Vou atualizar o que eu fiz ali dentro do galinheiro para vocês. Por aqui também foge pintinho. Não precisa. Aqui fora está bem reforçado. Vou mostrar para vocês lá dentro. Fiz algumas novidades ali. Está um ventinho forte aqui. Está bem friozinho. Olha, pessoal, os ninhos. Falta colocar as palhas. Coloquei, olha. 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19. 20 ninhos com esse. Esse aqui tem uma chocando. Oi, filha. Olha lá, olha. Maricota. Pessoal, não sei se quem cria galinha sabe. Olha a carinha dela. Não está aquele vermelhão. Eu acho que elas vão ficando meio fracas conforme vai chegando o final da chocada delas. Não está aquele vermelhão a carinha dela. Aí, pessoal, vou fazer um vídeo para vocês ensinando a fazer esse ninho aqui. Deixei um galão. Porque eu pretendo fazer para cá, olha. Colocar mais uma telha aqui. E mais uma proteção aqui. E fazer uma fileira. Até onde der a próxima telha. Na verdade, o que eu pus aqui em cima não é telha, olha. É um painel solar que está todo quebradinho, olha. É um painel solar. E tem outro painel solar lá que eu vou pôr do lado de cá. A outra novidade que eu fiz, só que as galinhas já sujaram tudo, olha. Ela cisca aqui perto e enche de terra, olha. O bebedouro de água, olha. Ele é automático. Deixa eu rodar para vocês. Ah, não roda. Ele é automático. E eu vou fazer um para vocês também. Porque eu quero colocar uns quatro aqui. Aí eu vou fazer um para vocês verem. Porque o galinheiro é muito grande. Então, acho que tem que colocar um em cada canto do galinheiro. Vou fazer um comedouro também. Porque, olha, eu coloquei no coxo. Mas, o comedouro é melhor que evita desperdício, né? Apesar que ali eles não estão desperdiçando, não. Aqui, olha. Onde eu coloquei o comedouro para os passarinhos. E aqui vai dar os bichinhos que vão cair aqui para as galinhas. Ainda preciso descobrir por onde está fugindo galinha e pintinho. Pintinho, eu achei aqueles três lugares. Agora, a galinha, eu acho que elas devem estar pulando por cima. Veremos. Eu tenho que evitar, sabe o quê? Jogar comida ou pão aqui que os cachorros percebam. Se eles perceberem, eles vão rasgar a tela para entrar aqui para comer. Porque mesmo a gente dando bastante para eles, eles ainda querem o que não é deles, né? Olha, as roupas ficaram limpinhas, todas com o pregador, ó. Na hora que eu estava limpando, lavando roupa ontem, chegou uma moça aqui do condomínio, a Juliana. E ela disse que na casa dela não tinha água. E por mim tinha. Aí, o que eu fiz? Eu parei de lavar roupa. Ainda ficou aquelas roupas lá para lavar, ó. Olha lá. Ficou aquelas lá para lavar. Eu tive que parar. Aí, já caiu umas no chão, porque os prendedores não dão. Vou buscar mais na cidade. Olha a velocidade do vento. Agora, vou mostrar. Eu e a mãe ia fazer esse serviço ontem. Não fizemos, por conta que não deu tempo. Gente, é muito serviço, mas muito serviço mesmo. Ontem eu estava tentando conciliar a lavação de roupa com outro tipo de serviço. E no fim, eu não fiz nenhum nem outro. Aqui, ó. Já marquei o lugar para plantar. Vou pôr a jabuticabeira de cá. Olha lá. O vento está tão forte que derrubou a jabuticabeira. E a amora de cá. O espaço é grande. O espaço é grande entre uma árvore e outra. E... Ah, não. Tem que arrumar ela melhor. Está caindo. Se ficar caindo assim, ela vai acabar estragando. Vou pôr ela no buraco aqui. Não pode estragar, não. Aí. Olha os brotinhos. Aí eu vou pôr a amora de cá e a jabuticaba de lá. Porque eu gosto de ver a árvore que vai ficar perto. Perto da jabuticaba vai ficar a ameixa. Ó. A ameixa aqui. A jabuticaba ali. E essa outra aqui, ó. Está voltando a doença nela. Eu vou ter que pôr de novo. Eu esqueço o nome dessa. Então, é duas que não cresce tanto. Com a jabuticaba que cresce bastante, né? Então, é para uma não abafar a outra. Por isso que eu vou pôr a jabuticaba ali. E o pinteiro, logo eu vou colocar os pintinhos aqui. Os que estão fugindo de lá, eu vou fechar eles aqui. Eu já tinha fechado eles aqui, só que não estava dando certo. Pessoal, essa noite entrou um cachorro aqui, de fora. E pegou a galinha, ó. Não sei que cachorro é. Não é os nossos, porque os nossos não pegam. E os nossos mendou em cima para poder alcançar o cachorro, mas não conseguiu. Para o fim de semana, temos a estufa para limpar. E vamos mostrar também para vocês a limpeza. Então, é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês como que faz o ninho. Vou mostrar para vocês como que faz o bebedouro automático. Vou fazer também o automático para colocar a ração também, o comedouro. E devagarzinho a gente vai mostrando as coisas para vocês. Combinado? Beijos a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.